Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de homem acusado de tráfico de drogas e associação ao tráfico no Rio Grande do Sul. Elivelton Araújo da Rosa foi preso preventivamente há dois anos durante a Operação Clívio, uma das maiores realizadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Na época, a ação desmantelou uma quadrilha que atuava nas cidades de Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e Sapucaia do Sul. Os envolvidos são acusados de crimes como tráfico de drogas, homicídios, sequestro, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. Ao julgar o habeas corpus de alguns acusados, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o relaxamento da prisão provisória dos investigados na operação, incluído Elivelton. O Ministério Público Estadual recorreu e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul restabeleceu as prisões. A defesa então pediu a revogação da prisão cautelar, mas teve o pedido indeferido. No STJ, a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, considerou a gravidade dos crimes dos quais o réu é acusado e destacou ainda a suspeita de que ele e os demais integrantes da quadrilha também são acusados de planejar o assassinato da magistrada que decretou as prisões cautelares de policiais e seus familiares. Diante disso, a presidente da corte decidiu manter a prisão para garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz.